As meninas deixam Pata e Duda sós. Os dois discutem, e Pata diz que segundo Marianne ele ficava de papo com Janu enquanto namoravam. Duda sai irritado do orfanato, e é abordado por uma caça a talentos. A mulher diz que se ele tiver interesse, deve conversar com os pais, para poder ir até a agência. Bia conversa com Geraldo na praia. O homem diz que ela ainda reencontrará o seu pai, e que não pode perder a esperança. Hástudia, o homem diz que ele tinha medo de apresentar o seu pai, dos filhos e das o seu pai, e que não pode perder a esperança. O homem diz que ele tinha que ter sido feita, e eu quero o seu pai. O homem diz que eu posso tomar no meu pai. Mese lamba é peito e a soins do seu pai. Ajeita não é peito. Obrigado.